Estamos no problema 21. Qual é o produto equivalente a 4x² menos 16 sobre 2 menos x? Vejamos, podemos simplificar isto um pouco. 4x² menos 16, se quisermos pôr isto em evidência, isto é o mesmo que 4 vezes x² menos 4, certo? É o mesmo que 4x² menos 16. Tudo isto sobre 2 menos x. x² menos 4 é um padrão que está constantemente a aparecer. Uma diferença de quadrados. a² menos b², o numerador passa, então, a poder escrever-se como 4 vezes a mais 2 vezes x menos 2. a mais b vezes a menos b. O denominador, vamos lá pensar. Aqui temos 2 menos x e 2 menos x aqui. Mas se quisermos pôr a evidência o menos 1 aqui, o que acontece? Se pusermos o menos 1 em evidência, o menos x passa a mais x e o mais 2 passa a menos 2. Fiz isto só para vos mostrar que, se multiplicarmos ou dividirmos isto por menos 1, trocamos a ordem. 2 menos x passa a x menos 2, o que é bom, já que também temos um x menos 2 no numerador. Assim sendo, isto cancela com isto, se assumirmos que x não é igual a 2, porque, se for, tornaria esta expressão indefinida, porque não podemos dividir por zero. Mas, se partirmos deste pressuposto, podemos cancelar estes 2 e teremos 4 a dividir por menos 1, que é menos 4 vezes x mais 2. Então, a opção correta é a D. Opção D. Próxima pergunta. 22. Gosto de cortar e colar os exercícios. É divertido. Querem que... Ora, eis o nosso problema. Não escrevi as alternativas. Muito bem. Vejamos o que podemos fazer. Temos aqui x² mais 4x. Deixem-me escrever isto. x² mais 4x sobre x mais 3 vezes x² menos 9. Tudo isto sobre x² mais x menos 12. Poderão dizer que, para multiplicar isto, usando a multiplicação algébrica, demoraremos uma eternidade. Depois, ainda teremos de compor e simplificar. O truque é fatorizar e simplificar, antes de fazer qualquer multiplicação. Então, vamos simplificar cada uma destas expressões e cancelar tudo o que for possível. Então, aqui podemos pôr em evidência um x. Assim fica x vezes x mais 4. Isto é, a² menos b². Então, fica x mais 3 vezes x menos 3. Aqui não podemos fazer muita coisa. Concentremos-nos neste polinómetro de segundo grau agora. Que dois números têm soma igual a 1, que é o coeficiente de x, e produto igual a este, menos 12. Se tivermos x mais 4 vezes x menos 3, deve dar 4 menos 3 é 1. 4 vezes menos 3 é menos 12. Então, dá. Agora, estamos prontos para cancelar alguns destes termos. Numa situação normal, desataria já a cancelar. Mas quero que percebam isto. Isto é igual a x vezes x, mais 4 vezes isto, x mais 3, vezes x, menos 3. Tudo isto sobre x mais 3, vezes x, mais 4, vezes x, menos 3. Agora, podemos cancelar. Temos um x menos 3, x menos 3, x mais 4, x mais 4, x mais 3, x mais 3, e resta-nos um x. Esta expressão toda é igual a x. É a opção B. Próximo problema. Limpar a imagem, inverter cores, ok, já está. A ver se tenho de copiar e colar este. Onde é que eu estava? Mais um em que nos pedem para encontrar a forma mais simples. Já o copiei e vou colá-lo. Espero que consigam ler isto. Qual é a forma mais simples desta expressão? Vou escrevê-la. 5x³ mais 20x² y² mais 20xy³. Tudo isto dividido por 5xy. 5xy aparece em todos estes termos, não é? Vamos eliminar os 5xy. Se dividirmos o numerador e o denominador... Aliás, vamos dividir o numerador e o denominador por 5xy. Quanto é 5x³? y dividido por xy. 5 a dividir por 5... Vou escrever a magenta. 5 a dividir por 5 é 1. Nem é preciso escrever isso. x³ a dividir por x é x². y a dividir por y é 1. Portanto, este termo a dividir por este reduz-se a x². Fácil. Próximo. Mais 20 a dividir por 5 é 4. x² a dividir por x é x. y² a dividir por y é y. Terminamos o segundo termo. Parecemos ao terceiro. 20 a dividir por 5 é 4. x a dividir por x é 1. Também não é preciso escrever. y³ a dividir por y é y². y². O que temos aqui é este simplificado. Mas não se parece com nada disto. Portanto, quer-me parecer que isto é uma destas opções. É o quadrado de alguma coisa. Vamos ver se dá para fatorizar isto. Quais os dois números que, quando somados, dão 4xy e, quando multiplicados... Ou melhor, que número, quando multiplicado, dá x, dá metade disto. É outra maneira de ver isto. E que, quando elevado ao quadrado, é igual a 4y², que é o mesmo que 2y². Se não vos tiver feito muito sentido, expandam este quadrado e obterão a resposta. Ao olharem para as opções, devem pensar. Sei que estas opções não têm nada a ver com isto. Talvez seja uma destas. Mas temos 4y². Esta não tem y nenhum. Então, até basta usar a exclusão de partes para concluir que a opção certa deve ser x mais 2y². Próximo problema. Este vou copiar e colar. Sem dúvida, porque tem uma imagem bem grande. Deixem-me ver se consigo. Assim é muito mais fácil do que se estivesse a escrever tudo. Muito bem. Se i é igual à raiz quadrada de menos 1, se não sabiam essa a definição de i, já fiz inúmeros vídeos acerca da magia do i, que ponto corresponde à localização de 5 menos 2i no plano? Este é o eixo dos números reais. O eixo dos x é o dos números reais. Tiramos a parte real, que é 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a parte real. O eixo dos y é o eixo imaginário. Tiramos a parte imaginária. Menos 2i, menos 2. Então, deixemos duas casas na direção de i. E vamos dar ao ponto D, que corresponde à alternativa D. Fácil. Este problema tinha muitos gráficos, mas era invulgarmente simples. Próximo problema. Próximo problema. Agora temos uma quantidade de perguntas com números imaginários. Este não tem que copiar e colar. diz, se i é igual à raiz quadrada de menos 1, e esta é uma definição que todos já aprendemos, qual será o valor de i à quarta? Imaginemos que nunca tínhamos visto i. Pensemos. Se i é igual à raiz quadrada de menos 1, desculpem, isto é menos 1. O sinal negativo não se percebia. Vamos elevar ambos os lados da equação ao quadrado. i ao quadrado será igual a menos 1. Agora, elevemos ambos os lados da equação ao quadrado. i ao quadrado ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado. i ao quadrado ao quadrado é o mesmo que i à quarta. 2 vezes 2. i é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. E já está. É a opção C. A opção C. Agora temos outro gráfico com números imaginários. Vou copiar e colar este gráfico. Vou pô-lo aqui. Ok, já está. Nem precisei de apagar o que tinha antes. A pergunta que nos fazem é a seguinte. Qual dos seguintes números complexos é representado pelo ponto no gráfico abaixo? Só temos de descobrir quais são as partes real e imaginária deste número. Qual é a parte real? A parte real corresponde a esta coordenada. É 3. A parte real é 3. E a parte imaginária é menos 4. Cá está. Menos 4. Então é 3. E a parte imaginária é menos 4. Isto não é este imaginário. E já está. 3 menos 4i. É a opção C. Opção C. O tempo está a esgotar-se. Até ao próximo vídeo.